Boa tarde meu amigo telespectador, bom cedo super tarde, estamos aqui gente na Suporte Informática faz parte da Rede D e esta semana a primeira dica de informática está valendo aqui gente todo tipo de impressoras da HP multifuncional, todos os modelos, você vai encontrar aqui gente toda essa linha de impressoras com alta tecnologia, com menor preço, gente você vai encontrar aqui na Suporte desafiando a concorrência, olha, qualquer parte do Rio Grande do Nosso, se você quer comprar impressora com menor preço é aqui na Suporte, o melhor de tudo, toda essa impressora pode ser sua gente, tem até 6x sem juros eu falei 6x sem juros, essas impressoras, quer saber como? É só ligar, 336-4233 336-4233, Suporte Informática faz parte da Rede D gente, o endereço é fácil, olha, aqui na Rua Filipe Camarão, aqui no centro da cidade quer saber como? Mais informações, ligue, 336-4233 a primeira dica está valendo aqui, olha, todo tipo de impressora da HP com menor preço para você, aqui na Suporte faz parte da Rede D gente, voltamos já já com a segunda dica de informática aqui da Suporte, volto já! Legendas por TIAGO ANDERSON